Estamos em uma série com o tema Grandes Reis da Bíblia, vamos fazer uma volta aí, primeira pregação foi sobre o rei Saúl, segunda pregação sobre o rei Davi, terceira pregação sobre o rei Salomão, depois sobre Roboão, semana passada Jeroboão, olha quanto nome bonito para o seu filho, Jeroboão, Roboão e hoje o rei Acabe, o rei Acabe é o nosso tema de hoje, então vamos estudar esse rei de Israel, vamos começar, quem foi esse rei? Ele foi o sétimo rei da tribo do norte, vocês lembram que nós explicamos aqui para vocês, que houve uma divisão entre o reinado, dez tribos seguiram Roboão, Jeroboão e duas tribos seguiram Roboão, as tribos que seguiram Jeroboão é as tribos do norte, as tribos que seguiram Roboão é as tribos do sul, esse rei ele está na linhagem da tribo do norte, ele está na linhagem da tribo, do governo de Jeroboão, tá? Então daqui para frente nas pregações agora pessoal, eu vou estar escolhendo um rei da norte, um rei do sul, talvez o pior do norte, o pior do sul, o melhor do norte, o melhor do sul, que eu não vou ter tempo aqui de falar para vocês, todos os reis, até ficaria cansativo, mas eu vou escolher alguns assim, talvez um melhor, um pior, e vou falar de qual reino, se era do norte ou se era do sul? Então esse rei, escute bem, ele é o sétimo rei do norte, sétimo, então veja que eu já pulei um monte antes dele, porque esse rei, Acabe, ele foi considerado um dos piores reis de Israel, olha o que fala a Bíblia sobre ele, também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele, olha o que fala dele, né? Sabe aquela lápide que tem no túmulo, quando uma pessoa morre, põe lá uma lápide, viveu, morreu, foi feliz, escreve alguma coisa lá, alguns põem um poema, põem um versículo lá na lápide do túmulo, né? Põe lá, combati o bom combate, guardei a carreira, quando você for no cemitério, quando eu vou no cemitério, às vezes no velório, no sepultamento, eu fico observando assim, as lápides, né? O que que está escrito, a foto, quantos anos aquela pessoa viveu, uns viveram muito, uns viveram pouco, uns viveram um ano, dois anos, uma criança, está lá a fotinho, então, o legado desse rei, a lápide dele, olha o que fala, ele fez pior, do que todos os reis de Israel que foram antes dele, então, a lápide dele realmente, o legado dele é um legado triste, tá? Ele foi um rei que deixou um mal, um mal legado, uma mal história, uma triste lembrança, e para falar desse rei, nós temos que falar da esposa dele, ele se casou com Jezabel, olha o que fala o texto, como se for a coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, né? Eu preguei sobre Jeroboão, né? Filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidonios, e foi servir a Abaal, e adorou, o que o texto aqui está dizendo, pessoal? Como se for a coisa de somenos, ou seja, uma linguagem mais simples, como se for a coisa pouca, ou depois de fazer coisas ruins, ele fez uma pior, qual foi a coisa pior que ele fez? Ele casou com Jezabel, Jezabel é o nome de uma mulher na Bíblia, de negatividade, de maldade, lá em Apocalipse aparece, Jezabel, tenho contra ti que toleras a doutrina de Jezabel, se você quiser xingar alguém, fala, ô sua Jezabel, eu espero que ninguém aqui chame Jezabel, tá? Desculpa, mas se você tiver uma filha, não ponha Jezabel, depois dessa pregação, por quê? Porque a história dela na Bíblia é horrível, nós vamos ver a história dela aqui na Bíblia, né? Então, além de ele andar nos pecados de Jeroboão, que lembra que o Jeroboão trouxe a idolatria, fez os bezerros de ouro, ele casou com Jezabel e trouxe o quê? O Baal, Baal, já era um Deus minúsculo, letra minúscula, muito conhecido naquela região, mas o povo de Israel não tinha esse Deus, porque o povo de Israel entendia que é só Deus adorarás, o Deus de Israel, só que com o casamento de Acabe e Jezabel, houve um vínculo político, e o rei começou a seguir protocolos da fé daquela mulher também, trouxe a fé daquele povo, e a adoração a Baal começou a ser introduzida no povo de Deus, no povo de Israel, o povo judeu, e para a gente entender essa história, nós temos que falar de um profeta, que viveu naqueles dias, o profeta Elias, então Elias, o tesbita dos moradores de Leade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva verá nestes anos, segundo a minha palavra, gente, quando os dias são maus, Deus sempre levanta os seus profetas, e aqui nessa história, o destaque é o profeta Elias, profeta Elias, foi chamado por Deus para uma grande missão, e uma desafiadora missão, condenar, criticar, os atos do rei e da sua esposa, Deus falou, Deus pensou, eu tenho que ter alguém, Elias, esse é o cara, Elias tinha a missão de colocar o dedo na cara do rei, Acabe, dizer você está errado, o que você está fazendo, o que você está fazendo não está certo, isso é pecado, a sua mulher está errada, ele teve essa missão, e como você vê ali no texto em tela, parou de chover, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, porquê aconteceu isso? Para ver se o coração do rei amolecia, através do profeta de Deus, Deus queria tratar o coração do rei, porquê? Sem chuva não tem colheita, não tem comida, mas aquele rei, nem com essa seca, mudava o coração, e ele e Elias, o rei Acabe e Elias, travavam uma guerra, quando certa vez o rei viu Elias, falou assim, és tu o perturbador de Israel Elias? Imagine como que eles eram amiguinhos, né? Imagine como eles se gostavam, imagine como era o encontro entre os dois, és tu o perturbador de Israel? Sabe o que Elias responde? Quem é o perturbador de Israel? É você, era assim a conversa entre os dois, então, nós temos que contar aqui uma história, para vocês entenderem o contexto, de uma vez que Elias desafiou os profetas de Baal, agora pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e 400 profetas do poste ídolo, que comem na mesa de Isabel, ali fala, 450 e mais 400, ou seja, 850 contra Elias, aqui temos Elias de um lado, e 850 profetas de Baal, e profetas do poste ídolo do outro, 850 contra um, Elias faz um desafio, um duelo, vamos ver então, quem que é o verdadeiro Deus? Deus, vamos ver quem é o verdadeiro Deus, se é o Deus de Israel ou o Deus Baal? E Elias propõe um desafio, vamos lá todo mundo no Monte Carmelo, vamos fazer um altar, o que é um altar? Um lugar de sacrifício, pedras, um sacrifício, e a ideia de Elias, o plano de Elias, era que o Deus, que mandasse fogo do céu, sem uma faísca humana, e aquele Deus que mandasse o fogo do céu, ia queimar sacrifício, era o Deus verdadeiro, Elias teve essa ideia, esse desafio, então Elias chama toda a plateia, desafia os profetas, vamos lá, faz o seu altar, põe aí o seu, o seu bezerro, o seu cordeiro, põe aí no sacrifício, e quero ver o fogo vindo de Baal, porque Baal, era considerado o Deus da chuva, o Deus do sol, então se Baal, o Deus do sol, ele manda uma faísca do céu e queima esse altar, manda fogo e queima o sacrifício, e assim é feito o desafio, e os profetas de Baal, depois você pode ler em casa, capítulo 18, se você for ler agora, você não vai entender nem o que eu estou falando, nem o que você está lendo, então eu prefiro que você foque aqui, que eu estou resumindo a história, os Baal lá, os profetas de Baal começam lá, a chamar, é dança, é batuque, aquele negócio da dança da chuva lá, aquela coisa tudo e vai, e frenesi, e gritaria, e orações, e rezas, e sei lá o que mais, e música, e Baal, Baal, vem aqui e tal, e manda fogo, e aquela coisa toda, e o fogo não vem, e o negócio, o altar está do mesmo jeitinho ali, sem fogo, Elias até zomba, na linguagem de hoje, eu acho legal essa parte aqui da linguagem de hoje, fala assim, ao meio dia Elias começou a caçoar deles, ele dizia, ore mais alto, pois ela é Deus, pode ser que esteja meditando, ou que tenha ido ao banheiro, talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo, vocês terão de acordá-lo, fica imaginando a cena, imagine a cena, está lá os profetas dançando, pulando, rezando, sei lá o que, músicas, sons, e pedindo, e Elias está ali, braços cruzados, olhando, meu Deus, que vergonha, e ele começa a zombar, e aí, cadê o Baal, será que está no banheiro? Será que Baal foi viajar? Será que Baal está dormindo? Acordem, façam mais barulho, ele está dormindo, acordem ele, fica zombando dele, caçoando deles, e nada de descer o fogo do céu, depois da oportunidade, agora é a vez de Elias, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, todo o povo, se chegou a ele, Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, interessante isso aqui, Elias foi lá, diz que ele pegou doze pedras, simbolizando as doze tribos, e ele restaura o altar, ele monta o seu altar, aquele altar em ruínas, por que em ruínas? Isso aqui é simbológico também, aquele povo estava perdido, estava adorando ídolos, ele restaurou o altar, ele pegou doze pedras, simbolizando a união das tribos novamente, e ele faz uma linda oração, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido, que Tu és o Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra, fiz todas essas coisas, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo saiba, que Tu Senhor és Deus, e que o fizeste retroceder o coração deles, veja que a oração de Elias, não teve gritaria, não teve dança, não teve frenesi, não teve música, foi uma oração simples, mas uma oração poderosa, Senhor responde-me, responde-me, para que este povo veja quem é o Deus de Israel, ou seja, ele não tinha o objetivo ali, de fazer uma honra a Seu nome, mas para mostrar para aquele povo, que eles estavam adorando ídolos falsos, e assim, depois dessa oração, então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo, caiu de rosto em terra, e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, tem uma música do cantor Fernandinho, que foi inspirada nessa passagem, a música diz, cai a fogo do céu, queima esse altar, mostra para esse povo, que há Deus em Israel, a música diz, eu não posso ficar de pé, diante da tua glória, e o refrão é exatamente, essa história da Bíblia, ou seja, Deus se revelou ali naquele dia, e Elias, pôde mostrar o verdadeiro Deus de Israel, e ele mata os profetas de Baal, mas voltamos aqui para a história do rei, Acabe, a sua mulher, Acabe fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias havia feito, ou seja, essa é a história do Monte Carmelo, e como mataram todos os profetas a espada, então o Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses, como lhes a provérsia, amanhã a estas horas, não fizereu a tua vida, como fizeste a cada um deles, Jezabel está em casa, o rei fala para ela o que aconteceu, no desafio do Monte Carmelo, fala que houve fogo do céu, e o altar foi consumido, e que Elias matou aqueles profetas, a Jezabel pega o celular e manda um WhatsApp para Elias, mas não é um WhatsApp não, ela manda um áudio, Elias, cabra safado, eu vou te pegar, o que você fez, eu vou fazer com você, cara, essa mulher é o próprio cão, você vê que o rei, ele não faz nada, mas ela faz, ela é maligna, por isso que eu disse, se você chamar alguém de Jezabel, você está chamando de um xingamento, porque essa mulher na Bíblia, ela é muito vil, muito mal a história dela na Bíblia, gente, eu não tenho tempo aqui, para falar, muito aqui sobre Elias, mas Elias quando recebe essa mensagem, ele fica mal, ele fica mal, você vê como ela era diabólica essa mulher, a Bíblia fala que Elias pediu a morte para si, Elias disse, Deus eu não aguento, como a palavra fere, como uma pessoa consegue machucar alguém, ela era uma língua ferina, depois você lê na Bíblia essa parte, eu queria falar aqui também de um outro episódio, desse casal, Acabe e Jezabel, sucedeu depois disso o seguinte, na Bote, o Jezrelita possui uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel, disse, Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa, dá-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dá-te-ei em dinheiro, o que ela vale, deixa eu contar essa história para vocês aqui, certo dia, está lá o rei, no seu palácio, e do lado do palácio tem um terreno, e ele olha aquele terreno, ele fala, pô, que terreno bonito, olha, dá-lhe fazer uma coisa legal ali para mim? E ele quer comprar aquele terreno, que o dono era o Nabote, e ele vai até o Nabote, e fala, oh Nabote, eu quero comprar esse terreno seu, me venda, mas o Nabote fala, não, eu não posso vender, porque isso é um presente dos meus pais, é uma herança e tal, bom, até aí, tudo bem, né, uma proposta de venda, uma recusa, isso faz parte, só que o interessante, é a reação do rei, então, Acabe, veio desgostoso, indignado para, olha isso, indignado para a sua casa, por causa da palavra que Nabote, o Geslelita lhe falara, quando disse, não te darei a herança de meus pais, agora veja o que ele fez, deitou-se na sua cama, voltou ao roço e não comeu pão, ou seja, ele fez beicinho, já viu, quando alguém faz isso? Quando uma criança faz isso? Quer uma coisa, não tem, e vai ficar de mau humor, vai ficar de cara virada, não vai querer comer? Ah, hoje eu não vou comer, vai comer porquê? O rei, parece uma criança mimada, O rei, está indignado, está desgostoso, porquê? Porque não pode comprar, uma vinha, um terreno, pô gente, o cara já é o rei, o cara tem um palácio, o cara tem o que quiser, olha que frase, que eu vou deixar aqui para vocês, um homem de verdade, sabe o valor do que tem, e sabe que não pode ter tudo o que quer, vou repetir, um homem de verdade, sabe o valor do que tem, e sabe que não pode ter tudo o que quer, isso é um homem de verdade, não vai ter tudo o que quer, isso chama-se maturidade, diferente do que, esse, essa criança, chamada o rei, acabe e era, não era um homem, era uma criança, aí vai entrar, a Jezabel, porém, vindo Jezabel, ter com ele, ele disse, que é isso que tens assim, desgostoso, e teu espírito não comes pão, ele respondeu, porque falei, Anabote, o Jeslita, ele disse, dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dá-te-ei outro em seu lugar, porém ele disse, não te daria minha vinha, olha o que que ela fala, então, Jezabel, sua mulher, ele disse, governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, alegre seu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o Jezrelita, ou seja, ela chega em casa, ela vai lá falar com ele, ele está de mau humor, ele está de beicinho, está com a cara virada, está virada a parede, não está comendo, o que que foi? Ah, então, porque o vizinho não quer vender o terreno, por acaso, você governa Israel? Você é um homem ou um saco de batata? Você é rei ou não é? Se você é rei, toma esse terreno, poxa vida, olha que mulher louca, eu te darei a vinha, olha o que ela fala, eu te darei, o que que ela faz? Um esquema, testemunhas falsas, inventa uma história, e mata o coitado do Nabote, para que o maridinho dela, fique com o bendito terreno, do lado do palácio do rei, gente, ela poderia ter agido com sabedoria, ela poderia ter acalmado o coração do seu marido, dizendo, meu amor, coitado do Nabote, é tudo que ele tem, vamos comprar no terreno, vamos crescer, meu amor, vamos amadurecer, mas não, ela bota fogo, ela incendeia, ela quer tocar o terror, ela quer a maldade, ela quer a vinha, mesmo de maneira ilícita, mas Deus conhece, tudo, então, veio a palavra do Senhor, a Elias, o tesbita, dizendo, dispõe-te, desce para encontrar-te com, Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria, eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela, falar-lhe-ás, dizendo, assim do Senhor, mataste, e ainda por cima, tomaste a herança, dir-lhe-ás mais, assim do Senhor, no lugar em que os cães, lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, ou seja, Deus fala a Elias, eu sei tudo, eu sei o que ele fez, eu sei que ele matou, e você vai lá, porque você é meu profeta, e você vai falar para ele, que o que ele fez, vai acontecer com ele, gente, não era fácil não, ser profeta em, olha, o Elias deve ter suado sangue frio, para dar essa mensagem, mas ele é um homem de Deus, ele foi e falou, Deus está dizendo, isso, isso e aquilo, que você está errado, e que Deus viu, e que vai acontecer a mesma coisa com você, assim como você matou, vão te matar, e lamberão também o teu sangue, Deus sabia tudo, e tinha visto tudo, tem um versículo ali na, na sequência da história dele, antes da gente encerrar, que fala assim, ninguém ouve, pois como, acabe, que se vendeu, para fazer o que era mal, perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava, que fez grandes abominações, seguindo os ídolos, seguindo tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou, do dia dos filhos de Israel, olha o que fala o texto ali, a sua mulher, o instigava, Jezabel, significa descasada, e ela realmente era uma descasada, porque o matrimônio para ela, ela que manda, ela que decide tudo, ela não escuta, ninguém, não há um respeito mútuo, ela é a, mulher macho, ela atropela o rei, ela instiga para o mal, ela não ora, não tem sabedoria, ela não reflete, ela, a língua dela é, como diz Tiago, incendeia, bota fogo, e faz o mal, a Bíblia fala então, esse versículo, a sua mulher, o instigava, então vai acontecer, com o rei, o que o profeta, avisou, morto o rei, levaram na Samaria, onde sepultaram, quando lavaram, o carro junto ao açude de Samaria, os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o senhor tinha dito, segundo a palavra que o senhor tinha dito, aí está, e as prostitutas, banharam-se nessas águas, então aconteceu, aquilo que o profeta Elias, havia dito, pessoal, eu vou encerrar, com um alerta para as mulheres, e um alerta para os homens, vai ter algum casal cutucando assim, olha aí, fica atento, mulher virtuosa, quem achará, o seu valor, muito excede, o de fina joias, tem um capítulo, no livro de provérbios 31, que é um capítulo, dedicado às mulheres, é um lindo capítulo, o seu marido, confia nela, ela é preciosa, ela é sábia, ela excede, o valor dela é maior, do que muitas joias, a Bíblia fala, aquele que encontra uma esposa, encontrou o favor do senhor, riquezas e bens, vem dos pais, mas do senhor, vem a esposa prudente, na Bíblia, nós temos mulheres, abençoadas, por exemplo, a Ana, mãe do Samuel, lá, temos a Esther, que numa época, do povo judeu, ela libertou o povo, temos a Maria, mãe de Jesus, que disse, usa-me como instrumento, eu sou uma serva, mas a Bíblia, também fala de mulheres, assim como homens, bons e ruins, também tem as mulheres, da Bíblia, mulheres malignas, podemos lembrar, de Dalila, que o objetivo dela, era cortar o cabelo, de Sansão, podemos lembrar, da Herodias, que pediu a cabeça, de João Batista, num prato, podemos lembrar, de Mikal, que quando Davi, fez uma dança, ela disse, que vergonha, Davi feliz, dançando lá, diante da arca, ela olhou e falou, menosprezou, falou, que vergonha Davi, você fez, eu dançarei, diante do meu Deus, ou seja, você vê, mulheres, com um legado bonito, e mulheres, com um triste legado, infelizmente, a nossa, personagem, se encaixa, nesse triste legado, Jezabel, ninguém ouve, pois como, o rei, Acabe, que se vendeu, para fazer o que é mal, porque a sua mulher, o instigava, o que eu quero dizer, para você mulher, mulher, você foi chamada, para ser, uma benção, para ter, os frutos, do Espírito, o amor, a paciência, a bondade, o domínio próprio, a alegria, e não, para botar fogo, para dizer, olha o que ele falou, vai lá, seu banana, vai, não, não é isso não, gente, tem mulher, que deixa o marido louco, o marido, tentando se equilibrar, e ela, derruba, o cara, chega em casa, fala, pois é, fui lá na igreja hoje, aí, uma pessoa falou, aquilo para mim, e você deixou, você não fez nada, seu bundão, olha, que é isso, que ministério é esse, ministério da guerra, ministério da destruição, ministério do fogo, não do fogo, o fogo do capeta, eu não sei, gente, você mulher, precisa, ajudar o seu esposo, quando ele estiver irado, você tem que acalmá-lo, quando ele estiver perdido, você tem que o ajudá-lo a se encontrar, e não, o perder ainda mais, e Jezabel, ela, não ajudava, atrapalhou, piorou, as coisas, precisa você mulher, deixar o Espírito Santo, habitar no seu coração, e o Senhor ser o dono da sua vida, para você ter, palavras de sabedoria, ao seu marido, porque ele vai precisar, dos seus conselhos, às vezes tem umas perguntas, de quebra-gelo na célula, quem é a pessoa, que você mais confia, quem é o seu conselheiro, eu sempre falo a minha esposa, porquê? Porque é a esposa, que é o nosso apoio, é a esposa, que é aquela mulher, que a gente, abre o coração, tem coisas que eu falo, com a minha esposa, que eu não falo com a minha mãe, porquê? Porque ela é minha esposa, ela é minha carne, agora, infelizmente, tem mulheres, que você vai falar com ela, ela atrapalha, não tem sabedoria, falta-lhe amor, falta-lhe bom senso, falta-lhe bondade, mulheres, busquem sabedoria, busquem ser um apoio, calmaria, um porto, não busquem ser em Jezabel, de pagar o mal com o mal, de maltratar, de ofender, Deus não chama a gente para isso, um alerta para os homens, quando Davi, estava morrendo, ele chamou o seu filho, Salomão, e falou uma frase para ele, pode conferir lá, 1ª Reis 2,2, coragem Salomão, ser homem, só isso ele falou, hombridade, homens de verdade, gente, esse rei, ele não era um homem de verdade, ele era uma criança, uma criança mimada, ele era um adulto que não cresceu, ficava de beicinho, ficava mal-humorado, nós homens, temos que amadurecer, temos que saber que nem tudo na vida vai sair conforme a gente quer, temos que aceitar os nãos da vida, temos que aguentar, aceitar as pressões da idade adulta, e enfrentá-las com sabedoria, com bons conselhos, seja homem, disse Davi a Salomão, tem um livro, eu vou encerrar aqui, tem um livro chamado, O Silêncio de Adão, o livro é de Larry Crabb, e a tese desse livro, é que Adão ficou em silêncio, lembra lá do Jardim do Éden? aqui eu estou encerrando, quando apareceu lá a serpente, a Eva conversou com a serpente, a pergunta é, onde estava Adão ali? porquê Adão não se posicionou? já que Deus tinha falado com ele, não comerás da árvore, porquê que quando a Eva, pegou a comida lá, o fruto, e deu para ele, ele falou assim, não, isso não é para comer, não, isso aqui Deus condena, mas ele não falou nada, ele ficou quieto, ele poderia ter dito com muito carinho, ô meu amor, ô minha esposa, Deus foi claro, não é para comer dessa árvore, mas parece que deu um apagão, parece que faltou alguma coisa, ele fica quieto, ele não fala nada, e ele come também, ele deveria, além de alertar a esposa, ele deveria expulsar aquela serpente, serpente, satanás, sai daqui, sai da minha casa, sai da vida dos meus filhos, às vezes, nós nos silenciamos, nós homens, estamos vendo alguma coisa errada em casa, e não falamos nada, ficamos quietos, às vezes você vê seu filho, todo dia no celular, não sai do celular, mudando o comportamento, mudando as atitudes, e você não fala nada, ah, porque eu não quero arrumar encrenca, o que é isso? que silêncio é esse? tem hora que você tem que, fazer uma de louco, dar um grito, dizer, olha, ou a gente precisa arrumar essa casa, vamos tirar o wi-fi dessa casa, se as coisas não mudarem, vai ficar sem wi-fi aqui dentro, não é possível, 24 horas no celular, 24 horas no videogame, não é possível, você que é pai, tem que chamar, a responsabilidade, você que é pai, tem que perceber de longe, o cheiro do pecado, na sua casa, isso não é papel só da mãe não, é do pai também, seja homem, fale, se você vê que está errado, diga isso está errado, isso tem nome na vida, isso é um pecado meu filho, isso está fazendo meu filho, esse tipo de amizade está andando, isso aí tem nome, o salmo primeiro diz, não andarás, no conselho dos ímpios, mas tem pai que não fala, tem pai que vê, sabe, mas não, vou arrumar confusão, é melhor uma confusão, que nem Elias, é melhor o confronto, é melhor, você dizer, olha assim diz o Senhor, agora você também tem que praticar, não tem que falar e não praticar, tem que viver o Evangelho, seja homem, um homem espiritual, um homem de Deus, um modelo, um exemplo, que traga os filhos para a igreja, traga a família, isso não é papel só da mulher, é do homem, também, você já viu como que as mulheres, nas igrejas, são muito mais ativas, as mulheres nas igrejas, são muito mais envolvidas, Deus chama os homens, para serem líderes espirituais, do seu lar, exemplos, de leitura bíblica, de oração, de vida com Deus, de testemunho público, de não só falar, mas viver o que fala, eu poderia aqui gente, falar, falar, mas, espero que você, tenha aqui, entendido o recado, o rei, Acabe, e Jezabel, tem muitas lições, talvez, coisas que eu nem falei aqui, para as famílias, de hoje, seja, talvez, se, quem, tem muitas lições, depois,